E agora nesse bloco a gente vai fazer um artesanato em crochê. Tudo bem, Dona Leila? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Gente, olha só que gracinha que a Dona Leila trouxe pra mostrar pra vocês. Muito útil também, né? Igual o programa da semana passada. Tô achando muito interessante as peças que a senhora tá fazendo por causa disso. É um grampinho de roupa. Vamos mostrar de pertinho aqui? Olha só, o Cris vai filmar bem de pertinho pra vocês poderem ver. É um grampinho de roupa, a senhora decorou ele com crochê, Dona Leila. É, umas com flores, outras com frutinhas. E aí você pode criar quantas frutinhas. Olha só, vamos mostrar de perto aqui, Cris. Um moranguinho, gente. Eu já tinha visto, não com prendedor de roupa. A gente compra aqueles de plástico, né? Isso. E morango e frutinhas. Eu mesma tenho daqueles. Mas assim, com crochê eu nunca tinha visto, Dona Leila. A primeira vez que eu vejo cheio de uma delicadeza e um bom gosto muito, muito bonito. E eu gostei muito também das peças. De o que? Eu adorei estar criando essa peça. E também é legal quem vai casar aí, ó. Vamos fazer a lembrancinha do chá de cozinha? Não é bonitinho? Também. Faz aí três, né? Três pecinhas. Às vezes três é um prendedor de roupa de madeira normal. E aí você coloca o papelzinho de lembrancinha e fica aí uma sugestão pra você fazer de lembrança do seu chá de cozinha. E é restinho de linha. Ó, você vê, pouca coisa. E bem fácil de se fazer. Nossa, muito legal. Vamos conferir a lista de materiais, então? E aprender a fazer esse... Como que a gente pode falar? Pregador decorado? Então vamos lá, o prendedor de roupa decorado. Diferente, gente. Vamos lá? Para fazer o prendedor decorado, você vai precisar dos seguintes materiais. Prendedor de madeira. Linha Cleia nas cores roxa e verde. Agulha de crochê número quatro. E cola universal da círcula. Dona Leila, agora que a gente já conferiu a lista de materiais, qual dessas frutinhas que você vai ensinar a gente a fazer? Ó, bem parecida com o caju... Com o caju e com a pera. Eu vou fazer um figo. Então é praticamente igual a forma de fazer? Sim, só vou mudar as cores, né? E aqui também tem a semente. É semente mesmo que a gente fala? A castanha, né? A castanha. E aqui não tem, né? Que a perinha. Que a perinha não tem. Que a perinha. Isso. Então também você aprendendo a fazer o figo, você vai conseguir fazer a pera. Vamos mostrar aqui. Isso. E o caju. Só o vinho é que é feito de que esse pontinho pipoca é diferente, né? Isso, tem as pipoquinhas. Ó, então vamos aprender a fazer o figo. Aí a gente vai conseguir... Do figo, gente, aí vai a criatividade. A gente vai inventando outras... Limão e tudo mais, né? E você viu que as folhinhas também, Keila? Eu criei umas de cada jeito, ó. Essa de um jeito, essa do outro, essa do outro... Com cabinho, sem cabinho, né? Isso, essa daqui é a mesma dessa. Ai, olha que florzinha. Que lindo, gente. Bom, então vamos lá. Vamos começar a fazer aqui já o nosso figo. Bom, então vamos lá na agulha número 4, que é a que eu mais gosto, né? Nessa... Aqui você tá usando a linha Cleia Mil, né? É, tô na Cleia Mil, que eu já tinha esse novelo iniciado. Mas pode fazer com essas pequenas, que vai dar vários. Então aí você já começou um nozinho. Eu só fiz o nó. Vamos pegar de perto, porque a linha... Você aguarda um minutinho? Vamos ver. Porque essa linha é fininha, né? É bom o pessoal ver bem de pertinho. É, e tem um segredinho aqui. Ah, é? Isso. Então vamos lá, dona Leila, conta o segredinho pro pessoal da arte fácil. Ó, então é quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Tem que maiorinho. Tem quatro correntes. Aham. Três é um ponto. É. E a outra é onde eu vou colocar todos os outros. Eu vou colocar aqui dentro, que é dez pontos. Meu Deus, nesse tamanzinho aí? Nesse tamanzinho, ó. Dez pontos altos com laço na agulha. Porque o figuinho é bem redondinho. Se a pessoa tiver um ponto apertado igual eu tenho, não cabe dentro dessa argolinha. Cabe, filha. Tem que fazer as correntinhas bem larguinhas, não tem? Não. Não? Não é necessário. Porque você só vai usar a última aqui, né? Aham. Que no caso seria a primeira. Ah. E aqui a gente coloca as dez. Quando é pra guardanapo, eu faço esses figuinhos, assim, maiores. Faz no biquinho embaixo, né? Isso. Faço ele bem maior, né? Mas quando é pra pôr aí, se eu fazer ele muito grande, ele vai sair fora. É, tem que ser pequenininho porque o espaço do prendedor é pequeno, né? Não, filma só mais um pouquinho aqui. Porque agora eu vou... Eu achei que você não tinha terminado aqui. Tá, aqui eu já coloquei os dez. Tudo bem. Só que eu vou dar uma corrente. Esse é o segredinho, então? Não. O segredinho seria colocar tudo em um só. Ah. Eu não fiz a argolinha. Você viu que eu vim num ponto só e fez esse buraquinho. Viu. Então, agora eu vou dar uma corrente e venho com os pontos baixos. Um em cada um? Um em cada um. Eu vou fazer essas duas voltas e voltar sempre igual. Vai ter dez, né? Porque eu já dei dez embaixo, então vai ter os dez aqui em cima. E assim vai, ó. Eu já fiz a primeira. Aqui dá falta um. Nossa, mas é muito rapidinho, hein? Já tá quase o tamanho do figo, já? Né? Dá a corrente e volta novamente. Quantas vezes a gente vai fazer isso? Só essas duas. Aí eu já vou começar a diminuir. Pra que ele fique gordinho aqui embaixo. Essa parte vai ser a parte, vamos dizer assim, a pontinha ou essa aqui? A de baixo. Essa aqui? Essa aqui. Ah, tá. Onde ele é gordinho. Aí ele vai ficar larguinho aqui. Então, vamos mostrar aqui, Cris. Ó, porque ainda mais com a linha escura, fica pior pra gente ver, né? Eu pensei nisso. Só fez essa parte pequenininha, colocou os dez pontos aqui dentro. Isso. Né? Aí começou a fazer, tá subindo. Isso, duas vezes. Aí depois vai ficar larguinho, daqui a pouco começa a diminuir. Já vou começar a diminuir agora. Quer pegar lá a filmadora novamente? Ah, vamos lá então. Que fica mais, pega mais próximo, né? Essa aqui a gente consegue pegar bem no detalhe. Então, quando eu virei, eu virava com uma corrente, não virava? Agora eu não vou mais virar, porque eu quero diminuir. Eu não quero mais que eu mente. Então, eu vou pular esse buraquinho e vou pegar nesse. Pula um, pega no próximo? Isso. E vai até o final em todos? Você pode ver que... Ou no final pula um também? Não, eu vou em todos. Ah, em todos. Aí na hora que eu viro de lá pra cá, eu pulo um. Aí na hora que eu viro daqui pra lá, eu pulo um. O que é que eles falam? Vai matando, é isso? Isso. Matando o ponto. Isso. Ah. Tá vendo? Eu venho só até aqui. Pula um, né? Deixar um pra trás. Deixar um pra trás. Agora eu viro, pulo este, senão eu vou continuar aumentando. O mesmo tamanho, é. Aí pulo esse e venho nesse. E isso a gente vai fazer quantas vezes? Até se ficar em dois. Vai dar cinco voltas, né? Que era dez. É. Cinco voltas. Muito legal. Ficou tão bonitinho, tão delicado, né? Aqui só não passou nada, termolina, nada. Só colei com a cola. Acho que a cola deixou ele durinho, ó. É, então vai por ser pequenininho. Parece que tem termolina nele. Bem durinho. Se bem que se você quiser passar a termolina leitosa também, você vai conseguir proteger, né? Isso. Pra não sujar e tudo mais. Olha aqui aí, o figuinho já está pronto. Que gracinha. É tão pititico, né? Olha que delicadeza. Eu não tenho medo. Aí dá só um nozinho. Isso. Agora vem aqui. E eu nem amarrei tantos esses aí. Não vai lavar, né? Uma que não vai lavar. E duas que a hora que cola, você viu que você falou já, né? Que tá bem... Fica durinho. É verdade, gente. Fica bem durinho. Agora eu vou pegar o verde. Isso. Eu vou amarrar aqui. Faz bem virada a mão pra lá, dona Leila. Isso. Porque eles conseguem pegar... Onde eu tô amarrando. Uhum. Nozinho normal. Nozinho normal. Dois, né? Uhum. Pra ficar... Bem firminho. Firminho. Vou colocar aqui umas dez correntes. Aí você faz o tamanho que você deseja, né? Mas aqui eu vou colocar dez. Dez. E volto dando os pontinhos baixos. Em cada correntinha? Em cada correntinha. Pra ficar um talinho mais grossinho. Uhum. Que aí também dá, assim, de tampar um pouquinho o prendedorzinho, né, Keira? É. Não aparece tanto a madeira, né? É. Se alguém tiver vontade, assim, de pintar ele antes... Ah, também, né? Pode fazer ele... Fica legal. Amarelinho, vermelhinho. É. Mandar um de uma cor, né? Fica legal, né? Aí aqui, cheguei até o último. Já fez o cabinho, então. Já fiz o cabinho. Agora eu nem corto a linha. Ah, folha junto? Eu já vou sair com a folha. Coloquei aqui seis. Ah, só o cabinho já tá bonito. É. Que gracinha. Agora eu vou dar um baixo. Dois é o ponto alto, mas tirando de uma vez, que é meio ponto alto, né? Porque aí ele começa com o baixo... E termina com o alto. Isso. Que a folhinha embaixo, ela é mais gordinha. Então, os dois aqui é meio ponto, né? Meio ponto alto, que tira de uma vez. O baixo é o quê? A gente dá o laço na agulha, mas tira tudo de uma vez como ponto baixíssimo. Isso. 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 Agora eu vou colocar aqui dois com o laço na agulha normal, ponto alto. Você pode ver que ela começou fininha. Uhum. E tá crescendo. Agora, outra dica. Pra virar a folhinha, ela fica redondinha aqui. O que eu vou fazer? Colocar seis pontos altos dentro da minha... Tá dando pra pegar aí, Cris, direitinho? Deixa eu dobrar o cabinho aqui. Ó. É que é tão pequenininho o crochê, né? É, e a linha é bem fininha. Diferente do barbante, né? Na semana passada aqui, a gente fez aquele barbante. Eu lembro que a senhora fez dez correntinhas, já tinha um tantão. E aqui dez é bem pouquinho. Agora eu vou colocar seis pontos altos na última correntinha aqui, ó. Pra que ela se vira, ficando assim, redondinha aqui. Então, ela vai ficar redondinha nessa ponta. Essa folha que você tá fazendo é igual a alguma dessa? É essa daqui? Ou não? Bem parecida. Não é igual a essa? Não vai ser igual, igual. Bem parecida. Agora a senhora vai... Na verdade, a senhora fez um lado, agora a senhora vai fazer o outro. Isso. Agora eu volto fazendo o outro. E agora eu já venho e dou os meio ponto alto. Tá até fazendo o biquinho aí na ponta, é isso? Isso. Mas como é tão pouquinho, só seis pontos, né? Já tá pronto. Bom, gente, mas se você, de repente, ficou com qualquer dúvida, né? Como o programa o tempo é mais curto, ó, acessa o site aqui, tá passando na sua telinha, que você consegue assistir, de repente, para aí o computador e você vê direitinho, né? Olha, aqui agora eu vou amarrar, vem pelo avesso e trago essa linha para cá para não ficar, assim, um trabalho, mesmo que não vai ser lavável, né? Mas temos que fazer uma coisa bem terminadinha aqui. Bom, então agora a gente vai para o intervalo, dona Leila. O pessoal tá chamando a gente para o intervalo. Mas, gente, é rapidinho, não saia daí, que na volta você vai ver a dona Leila terminar o pregador para você deixar aí suas coisas bem bonitas na cozinha. Rapidinho. E aí Obrigado.